O que o Renan falou? Relator da CPI se manifestou da seguinte maneira, afirmou A democracia brasileira é alvo de uma gravíssima ameaça agora revelada Ameaça armada à tentativa de amedrontar pelo terror Braga Neto se revela, foi colocado onde está exatamente para isso Para ameaçar as instituições democráticas Bolsonaro quer manter a sociedade refém de sua obsessão continuista A população não o quer mais, mostram as pesquisas O Congresso não deve admitir isso O Senado, a Câmara e o Judiciário não podem ser ameaçados As declarações de Braga Neto, irresponsáveis e inconsequentes Ofendem a Constituição e o povo Ele tem que ser exonerado o quanto antes, removido do posto que ocupa Eu concordo com o Renan, ponto Querem que eu diga o que? Querem que eu diga o que? Ele é ministro da defesa, não ministro da ameaça E os parlamentares? Dois deputados já apresentaram requerimentos para que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Convoque o general a explicar essas declarações Protocolaram essas ações Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais E Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul O vice-presidente da Câmara A gente falou dele ontem, deputado Marcelo Ramos, do PL Destacou que é a Constituição que determina sobre a realização de eleições Não as Forças Armadas Já a presidente nacional do PT, deputada Glaise Hoffman Chamou o ministro da defesa de ditador E disse que ele precisa ir à Câmara prestar conta sobre essa ameaça à democracia Pode falar o perfil oficial do PSDB, é importante O perfil oficial do PSDB nacional nas redes sociais também se manifestou Escreveu Haverá eleições de 2022 conforme os ritos estabelecidos e determinados pela Constituição Federal O Brasil tem instituições e povo capazes de manter o equilíbrio democrático O PSDB seguirá firme onde sempre esteve Na defesa da democracia e da liberdade Olha, eu acho obviamente importante que todas essas pessoas se manifestem Porque não dá para conviver com isso Até porque essa questão já extrapola hoje Essa gente acha, e isso também tem que levar em conta É preciso fazer a defesa da democracia Um golpe não duraria, não teria como, não sei o que Nós vamos ver agora, essa questão já não é mais nacional apenas O papel que os militares querem exercer de tutela na democracia Já extrapolou as fronteiras aqui O conhecimento desse papel Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que ficar atento Saiu um artigo importante do New York Times, vai lá Ele é assinado pelo diretor executivo do Instituto de Estudos Políticos de Paris O Gaspar Estrada O texto afirma, Reinaldo, que o nosso país vive uma acelerada degradação institucional Sobre o governo Bolsonaro E que isso muitas vezes ocorre com a chancela dos militares, das forças armadas brasileiras Eu vou ler um trechinho desse artigo Diz o seguinte O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está estimulando uma ruptura institucional Na segunda maior democracia do continente americano De maneira semelhante a Donald Trump nos Estados Unidos E o problema é que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos Os escalões superiores das forças armadas Têm tido um papel central nesse objetivo Muitas vezes respaldando o ataque autoritário do capitão reformado Se as forças armadas querem manter a adesão às leis e à constituição Devem decidir se estão com Bolsonaro ou com a democracia Perfeito! Vocês estão com Bolsonaro ou estão com a democracia? Acabou É isso E é muito importante que fique claro esse papel Das forças armadas no Brasil E essa tentativa De tutelar a democracia De tutelar a democracia